Nesse vídeo nós vamos fazer solução aquosa de amônia em casa. Fazer um gerador de gás amônia com materiais próprios de laboratório é uma tarefa muito simples, mas para fazer de forma caseira é um desafio a mais. Para fazer a solução de amônia em água, a gente primeiro precisa gerar essa amônia. Então, em termos de reagentes, é bem simples. Hidróxido de sódio, que é só da cáustica, e o outro é ureia, ela que vai fornecer a amônia para nós. A ureia é um fertilizante muito fácil de você conseguir comprar em qualquer agropecuária. E também um pouquinho de água. Nosso objetivo é formar gás amônia, então dá para substituir algum desses reagentes, que depois, mais tarde, eu vou falar um pouco sobre isso. Agora, em termos de onde a gente vai gerar essa amônia. Eu vou precisar de uma garrafa de vidro. Eu estou escolhendo aqui uma de vinho, que ela é a mais alta dos testes que eu fiz. É a que melhor funciona. Aqui dentro nós vamos fazer a reação, por isso que ela está branca assim, porque eu já usei. Um sistema de mangueira, que basicamente é uma rolha furada, onde a gente vai encaixar no vidro. Na outra ponta da mangueira, a gente tem uma tampa, que vai ser encaixada em um pote de vidro. E desse pote de vidro, vai sair outra mangueira, que vai ser por onde o gás vai sair. Esse sistema aqui, a gente chama de armadilha. Você pode substituir por outras formas, colocando outra garrafa com outra rolha. Essa maneira aqui com o vidro foi a que eu achei mais fácil. A mangueirinha que eu estou usando é a mangueirinha de aquário, e eu colei tudo com cola quente. Isso aqui, de longe, não é o ideal, porque nós vamos trabalhar isso com altas temperaturas. Então essa mangueirinha aqui quase derrete, e a cola quente também derrete. Creio que o melhor seria silicone, ou algum outro tipo de cubinho, outra mangueira que aguente mais temperatura. Mas essa daqui, olha, mesmo sendo frágil, eu já testei mais de quatro vezes, e deu certinho. Ainda bem. E eu mencionei aquecimento, nós vamos precisar de uma fonte de aquecimento. Eu vou usar um fogãozinho elétrico. Para vocês entenderem melhor o sistema, como é que vai funcionar. Essa garrafa aqui, vai ser onde a gente vai colocar os reagentes. Ela vai gerar o gás amônia, que vai passar por essa mangueirinha. Vai ficar presa dentro desse frasco aqui. O gás vai encher o frasco, e depois vai sair e vai ser borbulhado num frasco de água. E a amônia vai se solubilizar na água. Bravo! E por que a gente precisa desse frasco intermediário aqui? O nome disso é uma armadilha. E como a gente vai estar trabalhando com um circuito com gás, que varia a temperatura, varia a pressão e volume, pode acontecer um fenômeno que conforme vai faltando gás aqui dentro, ele pode sugar a água que estiver dentro do copo. A pressão atmosférica vai tentar equilibrar e vai empurrar a água de volta para cá. Se fosse direto, sem essa armadilha, você poderia botar toda a sua água com a amônia solubilizada e volta para dentro do tanque, e você ia perder todo o produto que você já fez. Esse fenômeno é chamado de suckback, que é basicamente quando você tem esse sistema aqui de gás e ele acaba puxando o líquido onde você está borbulhando. Para a gente conseguir gerar mais amônia, tem que aquecer. E eu não posso colocar esse frasco direto no fogo, porque afinal de contas é uma garrafa de vinho, não é uma herméia. Não me diga! Então eu vou fazer um banho-maria, só que em vez de usar água, porque a gente vai ter que trabalhar acima de 100 graus, eu vou usar um banho-maria de óleo. Pode também ser de glicerina, mas o óleo é bem mais barato, né? Certamente que sim! Antes da gente fazer a reação, eu preciso mencionar medidas de segurança. Nós vamos estar trabalhando com amônia, que é um gás, ele é tóxico, então você tem que estar em um ambiente ventilado. E além do gás, a gente vai estar trabalhando com soda cáustica, que é corrosiva, e também vai ser tudo quente. Então vai ter que ter bastante cuidado com a temperatura para a gente não se queimar. Chega de falar! Vamos fazer essa reação. Vou começar medindo 92 gramas de ureia. E vou transferir ela para um frasco grandão. Agora 200 gramas de água. E vai para dentro do frasco. E vai para dentro do frasco. Aqui serão 120 gramas. Medido a 120 gramas, vou dissolver ele aqui. Só que essa operação é um pouquinho chata, gente. Vai dissolver ela. Mas logo em seguida, eu já vou transferir para o frasco reator. Então eu já deixei tudo preparado ali do lado. Vamos transferir a soda cáustica para cá. Agora ela vai aquecer, porque a dissolução da soda cáustica é exotérmica, que vai nos ajudar a conseguir dissolver tudo. Pronto, tudo dissolvido. Vamos transferir para dentro do frasco reator, com o auxílio de um funil. Agora, essa parte aqui, a gente pode ficar tranquilo, que por enquanto não vai acontecer muita coisa. E nesse frasquinho aqui, que é onde a gente vai coletar a amônia, eu vou separar 100 gramas de água. Que já foi previamente refrigerada. E vou colocar essa água aqui, dentro de uma tigela. Que é aqui que o gás vai sair, vai ser borbulhado aqui dentro. E dentro dessa tigela, eu vou encher de gelo. Meu Deus! Tá um blocão grande assim, mas logo eu vou quebrar ele. Porque, enquanto isso, já vamos começar a fazer a reação. Que vai ser controlada pela temperatura. Vamos ligar aqui. Aos poucos, a temperatura vai aumentar. A reação vai se estabilizar, mais ou menos, em torno de 135 graus. Mas primeiro, o banho tem que aquecer, para depois a temperatura dentro do frasco começar a aumentar. Então, o gás vai ser gerado aqui dentro. Vai passar pelo cano, que tá apoiado nesse tubinho. Vai passar aqui pela armadilha, que é só o frasco vazio. E aqui, ele vai ser absorvido no frasquinho com água gelada. Conforme a temperatura ali vai subindo, você vai perceber que algumas bolhas vão começar a surgir. Porque, afinal de contas, a amônia tá sendo gerada. No começo, as primeiras bolhas vão ser só de ar. Porque é o ar que tá pra dentro do sistema, né? Mas, com o passar do tempo, vai começar a adivinhar gás amônia. Olha! Aqui, ó, já tem algumas bolhas. E essa tarefa aqui, ela é bem longa. A gente vai ficar observando a quantidade de bolhas e controlando pela temperatura. Com o auxílio de um termômetro, eu consigo monitorar a temperatura do banho. Lembrando que a temperatura do banho não é a temperatura que tá dentro da garrafa. Porque senão, teria que esperar entrar em equilíbrio termodinâmico, que é bem lento. Mas isso aqui é só pra gente ter uma ideia. Já se passou mais ou menos uns 2, 3 minutos, já começou a aumentar a velocidade da formação de bolhas. E ali dentro... Uau! E também, de vez em quando, eu tenho que reapertar a rolha, porque ela vai soltando. E agitar a garrafa pra conseguir misturar bem os reagentes. Claro, com muito cuidado, porque isso aqui tá bem quente. Enquanto eu fazia isso aqui, eu observei uma coisa. Como a gente tá colocando as bolhas lá embaixo do copo, e elas têm que subir e serem absorvidas. Como esse frasquinho aqui, ele era mais largo e não tão alto. As bolhas não tinham muito tempo de ficar dentro da água pra subir. O que acontecia? Muita amônia tava escapando. E eu coloquei um frasco mais estreito e mais comprido. Assim, a bolha tem mais caminho pra passar. Logo, mais tempo ela fica submersa na água pra ser absorvida. Resultado? Tem pouquíssimas bolhas que estão vindo aqui. Dá pra perceber claramente que elas se formam lá e somem logo aqui em seguida. Outra coisa também que a gente vai ter que fazer, vai ser adicionar mais gelo. Todo aquele gelo que tava aqui, já tá se indo. E eu tenho que colocar mais gelo pra manter a temperatura baixa. Como a reação é longa, vamos entender ela enquanto isso. É bem simples. A gente vai tá reagindo a ureia com o hidróxido de sódio, gerando amônia e carbonato de sódio. A amônia é o que a gente quer. Ela vai ser borbulhada na água. Quando a amônia entra em contato com a água líquida, elas conseguem reagir entre eles. E a amônia com a água forma hidróxido de amônio. Só que essa reação, ela não é uma coisa fixa, que nem essa outra que a gente fez. O que isso quer dizer? A gente tem formação e reagentes e produtos, a reação vai e volta o tempo todo. Então, uma solução aquosa de amônia, que a gente chama de harmoníaco, basicamente é hidróxido de amônio. Que é o íon amônio, não é mais o gás amônio, com o seu parzinho de OH-. E é por isso que o copo fica dentro do gelo. Porque conforme a gente abaixa a temperatura, a gente consegue mexer nesse equilíbrio, forçando a formação dos produtos. Que no nosso caso, o que a gente quer é o hidróxido de amônio. Que é que a amônia fique na solução. E o outro produto da reação principal é o carbonato de sódio, que é um pó branco. Fiquem longe das drogas, crianças! Que vai ficar dentro do frasco e não vai interferir em muita coisa. Entendendo essa reação, a gente consegue ter ideia de quanto o gás vai ser gerado. Com as quantidades que eu usei, se foram mais ou menos 3 mols de amônia. Considerando que nenhuma amônia seja perdida em todo esse processo, com mais ou menos 100 ml, a gente conseguiria a concentração máxima de amônia em água. Só que como na prática nada é perfeito, se tem muita perda de amônia de hora de processo, e nem toda ela é absorvida pela água. E não fui eu que fiz esses cálculos. Eu peguei no canal Química Experimental, se vocês quiserem ver o vídeo original. Tem aqui o link na descrição. Muito obrigado! Muito obrigado! E agora eu vou falar daquilo que eu mencionei antes, de substituir os reagentes. O que tem a ver com esse processo de solubilização na água. Se a gente quiser só o gás, a amônia, esse processo aqui é excelente. Se o nosso objetivo quer fazer amoníaco, quer solubilizar a amônia na água, essa escolha de reagentes aqui, com a ureia soda cáustica, que é feita em meio ao aquoso, que a gente dissolve ali na água, não é muito bom. Porque como todo frasco vai estar muito quente, o vapor de água também percorre o circuito. Boa parte desse vapor condensa aqui na armadilha, então a gente tem que esvaziar ela toda hora. E uma parte do vapor também condensa dentro da própria solução, porque você tem vapor de água indo pra dentro de uma solução de água fria, esse vapor condensa. O que acontece? Você tá adicionando amônia, concentrando a solução, ao passo que você também adiciona um pouco de água. Então você não consegue chegar numa concentração muito alta, porque sempre vai chegando um pouquinho de vapor. E eu não sei se dá pra fazer essa reação aqui sem colocar a ureia soda cáustica dissolvida na água, mas eu sei que se substituir a ureia por sulfato de amônia e refazer os cálculos pra ajustar a estaquiometria, gera amônia sem precisar solubilizar os reagentes. E no final das contas você tem uma solução de amoníaco melhor, porque você não tá colocando vapor de água dentro da solução. Certo? Antes da gente continuar, lembra de deixar um gostei nesse vídeo daqui pra mostrar que você tá curtindo esse conteúdo e claro, se inscreva no canal e ative as notificações pra se tornar um aprendiz. Acabei de perder, não estava gravando. A armadilha funcionou. Ela acabou de sugar tudo que tava aqui, porque nós já estamos chegando no final. Então eu vou tirar primeiro daqui e depois eu vou desligar o aquecimento. E eu vou recuperar esse que tá aqui na armadilha, porque aqui só ficou uma parte. E aqui tá o amoníaco que a gente acabou de fazer. Nosso amoníaco tá pronto. Antes de eu contar qual a concentração que eu consegui e fazer um teste pra mostrar que realmente é amônia, eu tenho uma recomendação pra você. O livro A História da Ciência Pra Quem Tem Pressa, passando por várias áreas da ciência, mostrando como que era antigamente, desde os princípios de alquimia, de mexer com frasco e solução, até a gente chegar nessa química moderna que nós temos até hoje. Pra você comprar e colaborar com o canal, tem o link aqui na descrição. Ótima leitura pra você. Nossa, amoníaco tá pronto. Mas por algum motivo que eu desconheço, eu descobri o turvo. Então eu fiz uma filtração simples usando o algodão antes de guardar ele. Esse aqui é o produto final. Depois de muitas medidas, cheguei à conclusão de que essa solução que a gente fez tem aproximadamente 16% de concentração. O que é bem mais do que aquela de farmácia. E se eu quisesse aumentar mais ainda a concentração, eu poderia refazer toda essa reação e colocar mais amônia aqui dentro. Se você quiser saber como que eu medi a concentração pela densidade dessa solução, tem um link aqui no card. Beleza, mané! E pra ter certeza que isso aqui é amoníaco, fazer uma reação bem simples. Eu coloquei num copinho um pouquinho de hidróxido de cobre e amoníaco. E a gente tem essa cor azul escura. Se você quiser entender o que tá acontecendo aqui, é só você clicar aqui nessa tela final pra ver o meu vídeo sintetizando o hidróxido de sódio que eu usei, amoníaco, que eu fiz usando esse método desse vídeo daqui. Te vejo lá!